Olá, galera da Ija! E aí, como são vocês? Tudo bem? Graças a Deus! Espero que todos estejam todos bem! E aí, atividades já enviaram para os professores de vocês, para o monitore, já acessaram lá o portal, esticas em Tabaianinha. E aí, já assistiram as aulas? Muita pergunta! Eu tomara que todos estejam fazendo o papel de vocês. Vão lá, abraçam essa oportunidade de estarem se aperfeiçoando, mesmo à distância. E todos que tenham interesse de ver, de assistir, responder as aulas, não fiquem parados, pessoal. Não se acomodem. Pelo amor de Deus! E acesse lá o portal. Tem materiais legais. Ótimos, ótimos, ótimos. Tem muito, muito. Está riquíssimo lá o portal. Certo? Hoje, a nossa aulinha é sobre história, com o nosso tema moradia. Tem lá no material de vocês, no livro de vocês, o primeiro tema. E o subtópico é habitações e cidades na história do Brasil. Hoje, vamos ver mais um pouquinho sobre habitações, de quando surgiu. E vamos saber que a história é fascinante. Eu disse o professor Adão de história. A história é fascinante. Vamos lá procurar ver o tempo, como surgiu essas primeiras habitações e vêm se evoluindo com o passado. Educação de jovens e adultos. A aprendizagem ao longo da vida. Com o nosso tema, habitações e cidades na história do Brasil. Temos três tipos aí, né? Como assim? Três tipos de moradia. Passado, presente e futuro. O passado, como a gente sabe, né? Da pedra, como surgiu. Pedras, palha, como até hoje vivem os índios, né? Nas suas ocas, feitas de palha. Presente é a nossa moradia, alvenaria de madeira, mais sofisticada do que antigamente. E futuramente, se imagina, sim, as modernias do futuro. Que até os próprios desenhos animados já influenciam, já demonstram, né? Essa moradia do futuro como vai ser. As próximas moradias, eles mesmos já projetam nos desenhos. Nos desenhos animados. O passado. Como o homem das cavernas, eles eram nômades. Isto é, não ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Isso porque ele, quando se sentiu ameaçado, eles saíam daquelas moradias, né? Das cavernas. Que a moradia era aqueles buracos que eles cavavam em rochas. E quando se sentia ameaçado por algum bicho, por algum animal, eles procuravam outro mais escondido, outras rochas, para fazer suas casas debaixo das pedras. Como até hoje em nós, né? Vendo aí as escavações acontecem, encontram aquelas paredes com gravuras, escrituras, como eles achavam que estavam transmitindo a mensagem dele para as escrituras campestres nas paredes das cavernas. E aqui temos o desenho animado que passa. O slipstone, que é a estrutura de pedras que vive antigamente. Os animais feitos de objetos de utensílio de casa, como tem aí o modelo, né? E aqui tem... Você conhece essa família do desenho animado? Aqui é um cortador de grama, feito com um dinossauro, empurrando as rodelinhas de pedra. Aqui parece um chafariz, não, um molhador de grama, mas é um elefante da idade da pedra, pré-histórico. Então tudo isso, meio assim, antigo, pedra, com a modernidade. Porque se pensaram até nesses utensílios, mas utilizando o da época dele, as ferramentas da época dele, chafariz naquele tempo, não existia. Mas o desenho já quis fazer essa mistura. E aqui ao lado, temos outra gravura de outra casa. Que casa seria essa? Com essa janela de grada, esse recorte de pedra por dentro, outras aqui de fijolinho, a estrutura não rebocada, o chão sem piso. E aí, alguém descobriu. Quem saberia dizer o que é isso? Será que alguém morava aqui? Nessa estrutura, aparecendo uma cela de prender animais. E aí, pessoal? Se alguém respondeu o que eu estou pensando, então, nota 10. Isso é uma senzala. Para quem acertou, essa é uma senzala. Os negros viviam neste local, sem condições mínimas, e presos. E os negros, olha, que chegavam em porões de navio. Os negros chegaram nos porões de navio. Aí, como chegavam, viviam por cima dos outros, quase sem roupa, nenhuma, e tudo amontoado. Não tinham casas. Moravam nessas dependências aqui. sem o minho de... nenhum pedaço de capim, de nada, de um coxão aqui. Antigamente, era o coxão era de capim, não era de espuma, né? Não tinha nada. Era no chão mesmo. Por isso que adoeciam muito. Olha a estrutura aqui, pessoal. E muita gente ainda reclama da casa que tem. E aqui por fora, é assim a senzala, mais retirada um pouco, né? Afastada um pouco da casa central, da casa do dono. E aqui acabavam presos na senzala. Muitos também da senzala eram abaixo, né? Da casa dos donos, dos fazendeiros. Eles já eram em cima e a senzala lá embaixo feito o teto de madeira, porque escutavam o que é que os negros faziam. Eles tinham obcebado, obcebando. É, tá? E era o tempo difícil. Aqui tem outra estrutura de casa. Aqui todo mundo já sabe pela estrutura, né? É uma favela, uma casinha por cima da outra, montuada, subindo morro. Até hoje, muitas pessoas vivem em péssimas condições. Em comunidades sem saneamento básico, algumas dessas comunidades estão sendo urbanizadas. E a famosa favela. É muito que outro modelo. E essas mansões? Será que é muito justo? Pessoas com muito e outras com tão pouco? Fica aí, né? Esse análise pra nós. Justo não é mal, né? Mas... É o nosso mundo, né? É assim, nessa desigualdade. Essa mansão aqui, parece uma casa roseia, casa rodada. Essa outra aqui, branquinha, essa outra mansão bem lichosa pra pouca família, né? Parece-me na casa do presidente dos Estados Unidos. Casa branca. Enquanto muitos, aqui é aglomerado. Dez, doze pessoas dentro de um quadrado. E aqui, uma família com dois ou três, no máximo quatro pessoas dentro dessas mansões. E temos essa outra aqui também. Esse outro tipo de moradia, né? De garrafa pet. Essa é uma casa de material reciclável. Garrafas pet. Telhado. A estrutura toda da lateral com garrafa pet. Em cima, o telhado é todo de garrafa. Então, essa é toda sustentável, né? De material reciclável. Temos mais outras aqui. Casas construídas pelo governo. Aí, são outros tipos de moradia, né? Vamos ver a média com a classe média. A gente chama nesse sentido. É um condomínio. E aqui temos essa outra também. São assim. São retirados os moradores de área de risco. Daquela favela a gente viu, né? Que fica em área de deslizamento de qualquer chutinha já vai a casa junto. Então, fazem essa casa que é daquele do programa do governo, é Minha Casa, Minha Vida. E são colocados nessas casas aqui. Nesses padrões. E aqui ao lado, temos também, né? A casa. Vamos pensar no futuro. Conhece os Jackson? Observe alguma semelhança com o slipstone do passado. Os Jackson, né? Aquela moradia do futuro que não vai existir mais. Telefone, que não vai andar mais com o telefone no bolso. Quando, assim, quero fazer uma ligação. A casa em si já desce com aquele telefone, com a televisão, o computador, tudo móvel. Quando alguém quer falar via, né? Com outra pessoa de outro local. Já é uma transmissão ao vivo. Não é mais telefone, o sofá, tudo, tudo, tudo diferente. Luminária, padrão de modelo de casa diferente. As casas do futuro. Suspensa, né? Parecendo um disco voador. A funcionária do lá que ajuda na casa vai ser um robô. Tudo mecanizado que vai fazer a limpeza da casa e tudo. E aqui é o pessoal da idade da pedra. Aqui esse outro desenho foi, assim, modificado com eles, os dois juntos, trocando o papel. O pessoal da idade da pedra andando de de espaçonave. Do futuro. Tendo essa experiência. E o pessoal do futuro andando com um carrinho de pedra. Aqui essa filmagem, aqui essa montagem. Ficou bem legal para ver como fica essas famílias. Cada um num tempo diferente. como é que eles vão se adaptar ao futuro e ao passado. Ficou bem legal esse desenho pessoal do futuro e do passado trocando aí os papéis. Os Jackson com o Substone. E essa aqui é uma casa do futuro, cheia de modernismo. Tem de frente para toda a cidade. Esse apartamento bem luxuoso. e com seus materiais também, né? Seus utensílios de de cozinha, da casa. Também tudo já programado para o futuro. Micorondas evita comida crua ou queimada. Quando o usuário coloca suas roupas na máquina. Aqui a máquina. Máquina do futuro como vai ser. Os sensores leem as etiquetas inteligentes das peças e avaliam se aquela lavagem pode ou não pode ser feita. Basicamente, será o fim da destroçosa, desastrosa combinação entre a meia vermelha e as camisetas brancas. Caso as cores ou tecidos sejam incompatíveis, uma pequena tela indica que aquela operação de lavagem não será realizada e aplica o motivo e explica o motivo. Viu? Vamos a parede isso moderninho. Bem moderno, bem avançado, já fazendo mesmo todo o trabalho do ser humano. Vamos perder para as máquinas. E aqui o nosso desafio. Você sabe como se deu a aprovação da região em que você vive? Como foi aprovado? Como a povoação? Como surgiu a região onde você mora, onde você vive? Quando surgiu a sua cidade? E aí, galera? Passinho, viu? Só duas questões e tem também essa pergunta no livro de vocês, material de vocês. Respondo lá e envio professores de vocês. E a mensagem para essa semana? As pessoas nascedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Então, a minha mensagem para vocês nunca desistam, lute, batalhe, corra atrás. Certo? Vocês são vencedoras. Aqui o link da nossa atividade, respondam, enviem, mas não deixem de participar e se cuidem. Se cuidem para logo, logo, estarmos todos juntos. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. e e a e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto